Música 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 Galera, pela primeira vez eu estou fazendo uma pesquisa muito importante para mim Então eu quero que você arraste para cima e responda algumas perguntinhas Para a gente ter uma interação mais próxima, tá? Arrasta para cima e deixe seu nominho, responde as perguntas, tudo muito rápido Que isso? Que isso? Ai, que fofinho Acho que está batendo Ih, está batendo no presente O que é isso? É o povo que você ganhou Ele vira, olha só, olha, que interessante Agora ele está muito bravo É bravo? Deixa eu ver, mostra aqui Ah, é bravo, não é triste Ele está bravo Brabinho Agora ele está muito feliz Lindão E aí? E aí, Piondo Fala, Luan, beleza, e você? Pô, eu estou mais ou menos, cara Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Cadê o pipoquinha? Pula, pula, pipoquinha Cadê o pipoquinha? Pula Tá bom, eu vou mostrar para vocês Vem cá, vem cá, vem cá Vocês não vão acreditar Eu comprei, tipo, umas flores artificiais, sabe? Eu que escolhi, né? Aí vai ficar bom Tenham fé, irmãos Olha só São os galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar E aí, gente? Como é que vocês estão? Olha só Eu comprei um anelzinho Tão bonitinho E quase nunca uso, né? Aí eu comprei Porque agora está combinadinho Com a minha aliança Hoje eu fui comprar umas decorações Olha isso, que legal Ih, peraí Prendeu em tudo Ai, meu Deus Estraguei Vocês estão vendo isso? Gente, passando aqui Para lembrar vocês Que hoje eu estarei No Americanas ao vivo Vai ser sete horas da noite Ah, e para quem não sabe ainda Americanas ao vivo São lives Que estão rolando Dentro do app Americanas Então, tipo assim Vocês podem assistir Conhecer um monte de produtos novos Comprar com um monte de desconto E ainda se divertiu um monte, né? Porque eu vou estar lá O tema da live Vai ser produtos do mundo todo Com frete grátis para você Gente, são os famosos importados, né? Vai ser hoje sete horas da noite Eu vou deixar o link aqui Porque aí você arrasta para cima Baixa o app E fica mais fácil Porque quando der sete horas da noite É só você entrar no app Porque eu vou estar lá Assim, ó Esperando vocês Para a gente conhecer Vários produtos novos E se divertir um monte Pula, 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 pipoquinha Pula, pula, sem parar Cadê o pipoquinha? Pula, pula, pipoquinha Cadê o pipoquinha? Pula Lindo da minha vida Pula, 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 pipoquinha Pula, pula, sem parar Se você abaixar cinco dedos ou mais Significa que você é a melhor namorada do mundo E o seu namorado tem muita sorte Abaixa o dedo se você deixa seu namorado ir à festa sem você Abaixa o dedo se você não liga Se seu namorado curte e comenta fotos de outras garotas Abaixa o dedo se você não se importa dele ter amizade com a ex Abaixa o dedo se ele pode flircar de brincadeira com outras pessoas Abaixa o dedo se você não se incomoda quando ele encara outra garota que achou bonita Abaixa o dedo se você não vê problemas dele sair com os amigos sem você Por exemplo, pra barzinhos Abaixa o dedo se tudo bem pra você ele guardar presentes da ex Abaixa o dedo se ele pode ter várias amigas que você não se incomoda Abaixa o dedo se você aceita não ter livre acesso ao celular dele E por fim, abaixa o dedo se você não fica brava se... E por fim, abaixa o dedo se você não se incomoda Abaixa o dedo se você nãoのでая também Abaixa o dedo se você não se incomoda Nós onde jogamos o dedo? E por fim, abaixa o dedo se você não sabe E aí